Destaque na categoria Entidade. Fundada em 1989 com o objetivo de implantar medidas de redução da mortalidade infantil, a SOBEF, Sociedade para o Bem-Estar da Família, é atualmente uma instituição que desenvolve relevantes atividades de promoção da pessoa humana na área de assistência social e educação profissional, contando com um centro de educação infantil, um instituto de acolhimento institucional, um polo de atendimento, além de programas de esporte, cultura e qualificação profissional. É com grande satisfação que por mais um ano a SOBEF recebe o prêmio Destaque do Ano pela TV Maracanã. Este prêmio nos motiva a continuar o nosso trabalho, na qual no ano de 2017 nós atendemos mais de 3 mil pessoas. E este prêmio eu dedico a toda a diretoria da SOBEF, a todos os colaboradores e todos os beneficiários e famílias atendidas pela SOBEF. Nós somos a SOBEF!